Olá, David Carreira, de 32 anos, prepara-se para uma pausa nos concertos a fim de se concentrar na produção de novas músicas. As datas já foram anunciadas em primeira mão pela revista TV Guia, com a pausa programada para setembro de 2025 a dezembro de 2027. Contudo, o artista não destaca um possível regresso à televisão como ator. — Por que não? Mas depende do projeto. Seja novela ou série, não digo não. Estou à espera de convites — revelou David, explicando que as propostas recebidas até agora não lhe despertaram interesse. Já houve várias, mas ainda nenhuma me chamasse a atenção. Quanto ao retorno à televisão, o seu último trabalho como ator foi na novela Rua das Flores da TV em 2022, David proporcionou uma experiência única a 25 fãs, realizando um concerto exclusivo num catamarã no meio do Rio Tejo. O evento foi uma oportunidade para o artista de se conectar de maneira íntima com os seus admiradores. Isto foi muito fixe. Nunca tinha feito uma coisa deste género. Nunca num barco. Ainda é mais próximo do que se fosse um showcase, num auditório ou num teatro, disse David, visivelmente entusiasmado. David Carreira expressou gratidão pela oportunidade de estar cara a cara com os seus fãs. É mais difícil para nós, por várias ilusões técnicas, pela necessidade de equilíbrio, mas é muito giro ter esta proximidade e estar aqui com eles, destacou. Questionando sobre como reagiria se a namorada à atriz Carolina Carvalho estivesse presente, David sorriu e comentou. Se a Carol estivesse aqui hoje, ia pedir para cantar. Para a próxima, era giro fazermos isto os dois. Nunca fiz isto, nem na minha vida normal tinha passado debaixo da ponte sobre o tejo. David Carreira mostra-se assim aberto a novos desafios, tanto na música quanto na televisão, esperando apenas pelo próximo projeto certo que lhe capta a atenção. Obrigada por assistir.